Oi galera, tudo bem? Hoje eu estou jogando PK-XD e olha que roupinha que eu to, a do Brancoala, porque o Brancoala lançou as roupinhas dele. Eu vou mostrar tudo para você, mas eu ainda não comprei, não sei se eu vou comprar, mas tá. Eu coloquei na foto, aqui, 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 onde que é mesmo? Onde que é para comprar as roupinhas? Onde que é para comprar as roupinhas? Onde que é para comprar as roupinhas? Não, ah, tá, entendi, eu lembro, 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 tem que colocar, ah, tá aqui, ó, gente, R$14,99 o prata, exclusividade. Ó, o prata é assim, né, vamos ver o ouro, nossa, o ouro é muito melhor, porque, ó, mas eu acho que eu vou comprar o de prata, porque ele também tem dinheiro, né, mas eles disponibilizam uma roupa grande, que é essa daqui, você pode comprar a qualquer momento agora. É uma dica para os youtubers que não tem roupinha do Brancoala, não tem dinheiro para comprar a roupinha do Brancoala, já tem essa daqui. E cadê meu pet? Esse daqui, ó. Pronto. Eu não quero ficar com a coisa agora. Mas então, galera, olha aí, eu já tirei esse pedaço, mas vamos tirar uma foto aqui, com uma foto bem bonita aqui em cima. Gente, me convida no PKXD, eu não sei se as pessoas que estão me convidando são pessoas, são pessoas, são inscritas. Então, por favor, deixa aí embaixo, se for vocês, deixa aí nos comentários, porque, ó, deixa eu ver. Tem umas pessoas aqui, e eu não sei se, se são vocês, então deixa aí embaixo. Hoje eu vou subir no robôzão. Só quero subir no robôzão mesmo. É uma tarefa bem difícil. Porque o robôzão tem esse negócio no braço grandão, que é difícil com o robôzão. Eu tô meio estranho hoje. Então, gente, eu acho que eu vou... Ó, tem uma pessoa aqui, que tá com super fura também. Para subir no robôzão. Ai, meu Deus. Sobe, senhora, não, não vou jogar, meu Deus. Ai, tô bem. Então. Então, eu fui aqui em cima do robôzão, né? Então, fui aqui em cima do... Olha como que é bonito. Gente, eu ainda não tirei foto de tudo. Mas eu não vou tirar disso. Eu vou tirar... É. Daquilo dali, ó. Então, eu vou tirar... Então, eu vou tirar o que fazer. Olha, eu não tinha um... Peixe aqui, não. Ai, ai. Olha, eu vou entrar aqui. Olha que bonito. Obrigado. Você. Vou jogar pra escola antes, porque eu nunca vi um vídeo, né? Ai, meu Deus. Vou jogar aqui do lado. Gente, tem uma pessoa ali. Mas eu acho que eu vou jogar com ela, hein? Olha, eu tô ativosa. Um épico. Um, dois, três. Então, eu acho que é vinte e cinco. Vinte e quatro. Será que eu ia ver? Gente, eu vou ter já me lembrou de mim. Gente, eu vou ter já me lembrou de mim. Um, dois, três, quatro. Hum. Eu sei que você não ama a minha filha, mas responde aí nos comentários que vocês vão ver o Admin. Eu amo. Eu tenho que colocar o comando, mas ela não sabe o Admin. O Admin. Tá bom. Eu acho que eu tô gostando. Então, galera. Um dos lanche aqui vai ficar, tá? Pronto. Agora eu vou jogar o ator no Natal. O ator no Natal. Essa é a torta. Essa é a torta. Eu acho que é o espaço com neve. E algumas coisas. Tá bom. Então, aí. Essa é a torta bem na pontinha. Algumas coisas difíceis. Vamos tentar subir lá, não? Vamos subir aqui. Ai. Entrei dentro dela. Meu Deus. Acho que aqui do lado tá passando um rabbi. Se não for, é o quê? Vocês estão ouvindo assim? O negócio que tá... São aqui? Não vai dar pra subir. Tinha que ter armadura aí. Eu não tenho dinheiro pra ter armadura. Vamos dançar. Vou entrar aqui dentro de casa porque eu fiz um mini parkour. Aqui, mas... Não vai servir pra nada. E agora? Eu vou fazer o quê? Vou comer. Eu vou chegar nesse prazo daqui. Vou deixar esse prazo daqui. Vou chegar... Vou trabalhar. Eu não vou provar, né? Hum, então é delicioso! Hum, banana! Eu não vou provar, né? Eu não vou provar, né? Eu vou entregar pizza Porque agora é o final do vídeo E... O nome do vídeo vai ser Fazendo Coisas Aleatórias Porque eu não tinha nada Pra fazer Hoje eu não tinha nada pra falar Eu vou fazer Coisas Aleatórias Um bom Um bom entregador Tudo que tá vendo mais caras A Jenny também O que é que é essa pessoa aqui? Pizza delivery Pizza delivery Pizza chai Então, galera, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Já deixe seu like Se inscreva no canal E tchau! E ative o sininho E ative o sininho de notificações Para você saber de tudo Tchau!